CNT Play. Conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão O Jogo do Poder. Um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais. O de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o nosso objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tenho o enorme prazer de receber hoje o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorange. Boa noite, Sorange. Boa noite, Ricardo. É um prazer estar com você aqui. É um prazer recebê-lo. Para participar desse bate-papo, eu trouxe a jornalista Aline Macedo, do Informe O Dia. Boa noite, Aline. Boa noite, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la também aqui no Jogo do Poder. Secretário Sorange, novamente estamos apreensivos com a Omicron, que traz a nova variante do coronavírus, que traz a apreensão, dúvidas, suspeições, se vamos ter Réveillon, se não vamos ter, se teremos uma nova recaída da doença, uma nova recidiva da doença. Enfim, qual é o quadro, qual é, digamos, as certezas que o senhor tem em relação a essa nova variante ou as incertezas? Ricardo, novamente a gente entra num momento bem difícil da história dessa pandemia, que já está se arrastando há tanto tempo. A gente vai completar, quase completando dois anos de história da Covid-19 no mundo. Não é um período simples. E agora, com essa nova variante, a gente abre um cenário grande de incertezas. Uma variante, quando ela é classificada como uma variante de preocupação, Aline, ela liga todos os alertas em todos os sistemas de saúde. Então, todos os países do mundo, inclusive o brasileiro e da cidade do Rio de Janeiro, entram em alerta e começam a fazer uma série de análises dos seus dados. Então, o primeiro que a gente tem que analisar é se a gente tem uma boa cobertura vacinal e se essa variante, de fato, ela é sensível à vacina. Há alguma definição em relação a isso? Isso que eu disse ontem, 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 alguma coisa, dizendo que os laboratórios fabricantes estão testando a vacina para ter absoluta certeza ainda. Ou seja, também não se tem certeza. É isso. Todos os laboratórios começam a testar. A princípio, todas as variantes até agora se mostraram sensíveis à vacina. A vacina confere um efeito protetor para todas elas, principalmente para casos graves e para óbitos. E no Rio de Janeiro, a gente tem que fazer o nosso dever de casa, continuar avançando na cobertura vacinal. O Rio é uma das cidades que tem a maior cobertura vacinal do país. Qual é a cobertura? Tem 99% dos adultos com a primeira dose, 95% dos adultos com a segunda dose. Nos maiores de 12 anos, a gente já chegou a 90% com a segunda dose. E na população geral, a gente já tem quase 77% das pessoas com as duas doses. Isso é uma cobertura bastante alta. Agora, se a Omnium ultrapassar a barreira vacinal, pode ser que tenha que se desenvolver uma outra vacina para impedir a disseminação dessa variante. Até o momento, todos os institutos de pesquisa, principalmente Oxford e os institutos ingleses, disseram que não tem nenhuma evidência de que a Omnium ultrapasse a barreira vacinal. Mas como é que fica a questão da cobertura vacinal que a gente tem na cidade com relação à região metropolitana? Porque, afinal de contas, muita gente que veio, que está nesses 99%, de repente vieram de outras cidades. Essa cobertura vacinal é da cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma pequena variação. O estado do Rio de Janeiro tem uma cobertura crescente. Todas as cidades estão crescendo na sua cobertura. É claro que a capital saiu na frente, começou a vacinar antes e numa velocidade maior. Mas todas as cidades estão avançando. Isso é algo para a gente elogiar para todos os secretários dos municípios e para a Secretaria de Estado. A cobertura no estado todo está crescendo. A gente já tem no estado do Rio de Janeiro uma cobertura maior que muitos países da Europa. E na capital essa cobertura é ainda maior. Então, aos poucos a gente começa a ter mais garantias de que a imunidade individual e a imunidade coletiva está acontecendo. Como é que a gente vê se essa imunidade está acontecendo? É fácil a gente olhar. Hoje é muito raro você encontrar um caso de Covid grave na cidade do Rio e no estado do Rio de Janeiro. Quantas pessoas estão internadas, por exemplo, hoje na cidade do Rio de Janeiro? Na cidade do Rio de Janeiro hoje a gente tem 29 pessoas internadas. Só isso? São 29... É um alívio, né? Pacientes. Quantas a gente já teve no máximo? A gente já teve épocas em que a gente teve 1.400 pessoas internadas simultaneamente. É um número bastante alto. Mas só no Hospital Ronaldo Gazola foram 1.500 internações. Então é muita coisa. É muita coisa. Mas dessas 29 alguém em estado grave ou ninguém em estado muito grave? Dessas 29 a gente tem metade desses casos, quase 15 casos, estão no CTI. Pessoas vacinadas que tiveram problema ou não vacinadas? Porque há casos que são de contaminação em pessoas que tomaram duas doses também de algumas vacinas ou de todas, eu não sei. É claro. É bem raro casos de pessoas que tiveram duas doses de vacina e a dose de reforço. A gente sabe que as vacinas para Covid, elas protegem, com duas doses, ela protege bastante, mas ela não é 100%. E a gente sabe que essa imunidade, ela dura um tempo. Então o que a gente foi vendo? Que essa imunidade dura em torno de seis meses para os idosos e ao longo desse tempo ela vem caindo. Então, conforme o tempo vai passando, as pessoas mais velhas vão perdendo imunidade primeiro. O que o Rio de Janeiro fez? Foi a primeira capital a pressionar o governo federal para aplicar a dose de reforço. Inclusive a própria Organização Mundial de Saúde e outros locais criticaram a cidade do Rio de Janeiro. Mas a gente montou um estudo em Paquetá, montou um estudo na Maré e a gente foi analisando os nossos casos ao longo do tempo. E a gente via que quando as pessoas completavam seis meses, essa imunidade caía muito. A titulação de anticorpos, de anticorpos neutralizantes caíam muito. Então a gente cobrou do Ministério para que tivesse a dose de reforço, fomos criticados, depois o Ministério acompanhou. E hoje a gente vê que isso foi um fator de proteção muito importante. Só agora os países da Europa estão começando a fazer a dose de reforço e eles estão chegando em pleno inverno. O que vai acontecer então se dura seis meses, digamos, vocês fizeram reforço agora, daqui a seis meses todo mundo tem que se vacinar pela quarta vez, é isso? A gente não sabe se a dose de reforço dura mais tempo do que a segunda dose. Ainda não tem estudo sobre isso. A gente tem um estudo em andamento junto com o Instituto Dória, a Fiocruz e a Secretaria Municipal. Com as pessoas que tomaram três doses. Com a terceira dose, com a dose de reforço. Para a gente verificar. Para saber a durabilidade dessa proteção. Exato. Esse estudo, ele prevê três situações. A primeira, prevê a durabilidade dessa proteção. A segunda, é se essa proteção, ela é maior quando a gente toma a vacina da mesma maca. Ou cruzada. Ou se a gente toma a vacina cruzada, heteróloga. Para a gente saber, esse estudo vai ajudar a gente a ter mais detalhes. Para saber qual é a melhor combinação de vacina e qual dela dura mais tempo. Esse estudo deve ficar pronto quanto, secretário? A gente tem resultados permanentes dele, sempre resultados preliminares. A gente, em meados de janeiro, a gente já tem a primeira etapa dele construída com os primeiros resultados. Mas ele vem trazendo sempre resultados permanentes. É igual o estudo de Paquetá, é igual o estudo da Maré. Ao longo do caminhar, a gente vem tendo informação. Como as coisas são muito dinâmicas na Covid-19, não dá para a gente esperar finalizar o estudo, todos os estudos, para começar a implementar as soluções para a vida prática. Agora, o Rio de Janeiro hoje pode falar que alcançou um certo grau de imunidade. Pelo menos das variantes que a gente tem até o momento. Então, até o momento, a gente sabe que com a cobertura que a gente tem, nesse período, a gente tem a maior parte da nossa população protegida contra a Covid-19. Alcançar 95% dos adultos vacinados é muita coisa. Poucos locais do mundo conseguem. E o Rio de Janeiro e os cariocas foram incríveis nisso. A adesão da população carioca foi impressionante. Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir chegar a 95% dos adultos. A adesão foi muito alta. As pessoas brigavam para tomar vacina. Cobravam para tomar vacina. Então, a gente tem muito o que agradecer à nossa população. Espero que isso consiga manter o nosso cenário epidemiológico favorável por mais tempo ou até indefinidamente. Mas agora uma dúvida. As festas de fim de ano estão chegando. O que a Secretaria recomenda que se faça? Inclusive em relação ao Natal. A gente vai poder comemorar o Natal? A gente comemora com máscara? A gente pode tirar a máscara? E tem o Rio de Janeiro, que já foi cancelado em algumas cidades importantes. A cidade de Fortaleza cancelou. Salvador, a festa da virada foi cancelada. E o Rio de Janeiro permanece em observação e não tomou ainda uma decisão definitiva sobre isso. E até uma outra questão é qual é o prazo máximo em que essa decisão pode sair? Do ponto de vista da saúde. Claro. A gente primeiro tem que sempre estar analisando o cenário epidemiológico atual. para poder fazer algumas previsões para frente. Qual é o nosso cenário epidemiológico atual? Hoje a gente tem muito poucos casos. Uma taxa de transmissão da COVID, que é o número de replicação, é em torno de 0,6. 0,66. Que é um número de replicação bem baixo para qualquer doença. Hoje a gente tem uma capacidade de disseminação da COVID muito baixa na cidade. O que a gente precisa fazer para continuar a baixa? Manter a dose de reforço e ir fazendo o reforço, porque a gente já sabe que a imunidade vai baixando ao longo do tempo e se eu não fizer o reforço, eu abro espaço para entrar e para se disseminar a doença. E outra coisa é ir completando a segunda dose das pessoas que ainda não tomaram. Tem aproximadamente 300 mil jovens que não tomaram a dose de reforço. E acompanhando os números, vendo se aumenta casos graves. Quantos não tomaram a dose de reforço? 300 mil adolescentes não tomaram a segunda dose da vacina ainda. Precisam voltar a tomar. Então a gente vai acompanhando esses números para poder tomar a decisão. Então o que a gente tem hoje? Hoje não tem nenhum tipo de medida restritiva para eventos na cidade. Então a gente está vendo festas, ensaios das escolas de samba, festas. A gente teve um grande evento evangélico importante no Parque Madureira. Parque Madureira. Da Assembleia de Deus de Madureira, do Grispo Abner. E as pessoas vacinando lá no evento. Então a gente está vendo uma série de eventos acontecendo. Maracanã, sem aumento de número de casos. A secretaria tem acompanhado efetivamente o que acontece depois com as pessoas que participaram. A gente está acompanhando os eventos e acompanhando a dinâmica do vírus na cidade. Então, mesmo tendo esses eventos agora, não houve nenhuma mudança. A gente está vendo que o cenário epidemiológico está se mantendo. Isso pode se manter indefinido? Pode. Mas pode ser que haja alguma alteração. Então, a secretaria tem que apurar a sua vigilância ao máximo. E é o que a gente tem. A gente testa cada vez mais. A gente avança cada vez mais na genotipagem, na tipificação das variantes, para identificar novas, possíveis novas variantes que entrem na cidade. Para que a gente, de maneira oportuna, possa dar o alerta. Falar, olha, agora a gente não pode mais continuar com tudo liberado. A gente precisa ter algum tipo de restrição. A Secretaria de Saúde tem essa missão. Essa é a nossa obrigação. É dar o alerta. É falar, olha, agora não podemos mais. Nesse momento... A secretaria ainda não deu nenhum alerta em relação ao Réveillon. Então, em relação a esse momento, a gente não tem nenhuma mudança do cenário epidemiológico que justifique a gente mudar também as medidas restritivas. Então, as medidas restritivas que estão colocadas hoje, elas se manterão, a não ser que a gente tenha alguma mudança no cenário epidemiológico. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorans. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorans, com participação da jornalista Aline Macedo, do Informe do Dia. Secretário, se eu bem entendi, está mantido o Réveillon, porque nós concluímos o bloco anterior e o senhor disse que não emitiu nenhum alerta para mudar a situação atual. Traduzindo isso, o Réveillon está mantido, é isso? Ricardo, nesse momento, a gente, se se mantiver o cenário epidemiológico, o Réveillon está mantido. É claro que a Covid é muito dinâmica. A gente tem um cenário epidemiológico hoje que não pode ser o mesmo daqui a alguns dias. Então, a gente vai continuar analisando os dados, vai continuar analisando todas as informações que a gente tem disponível. Se tiver qualquer sinal que a variante Ômicron ultrapasse a barreira vacinal, ultrapasse a barreira de proteção que a gente tem, a gente, claro, vai dar um sinal de alerta de que a gente precisa mudar as medidas restritivas. Hoje, fica muito evidente que a cidade do Rio de Janeiro alcançou uma barreira de proteção alta com a cobertura vacinal. Essa barreira pode ser ultrapassada se as pessoas não fizerem a dose de reforço ou se a gente tiver uma nova variante que ultrapasse a barreira vacinal. Até o momento, a gente não tem nada que indique que isso vai acontecer. Por isso, esses dados precisam ser analisados diariamente, que é o nosso caso, que é o que a gente faz. Mas a secretaria já tem, assim, um plano B, caso as coisas mudem, caso esse cenário se altere. Claro, a gente tem um superhospital, que é o Hospital Ronaldo Gazola, que ele foi estruturado para a Covid-19. Ele é um hospital que fica delegado para a cidade. Ele não é um hospital temporário, que é montado e depois desmontado. É um hospital de 420 leitos. Foi a maior UTI Covid do país todo. Então, a gente tem uma estrutura de retaguarda que a gente, caso necessário, possa fechar para atender mais pessoas. A gente espera, obviamente, que isso não aconteça, que a gente evite que tenha um aumento de casos. Então, qualquer sinal, mínimo sinal de aumento, a gente, obviamente, vai ligar o alerta e vai informar toda a população. A gente viveu um momento muito duro, muito duro para toda a sociedade e para a Secretaria de Saúde. A gente teve que fechar no Réveillon passado, no Carnaval passado, muitos comércios, estabelecimentos, restaurantes tiveram que fechar nesse período. E a população também sofreu muito com todo esse processo. Não só as pessoas que ficaram doentes, mas pessoas que perderam entes queridas, pessoas que ainda estão se recuperando. Então, a gente tem que trabalhar com muito cautelo para não tomar medidas restritivas que talvez não sejam necessárias, mas também proteger as pessoas, se for necessário, tomar as medidas necessárias. Secretário, o Rio tem uma característica bem diferente de outras cidades, porque, em seus momentos de festa, é, na verdade, a grande porta de entrada no Brasil. O Carnaval, o Réveillon, tem uma projeção que ultrapassa os limites do Estado. Portanto, atrai gente de toda a parte do mundo, eu diria. Quer dizer, isso não faz com que o caso seja, digamos, mais delicado, porque, digamos, vamos fazer o Réveillon em Itaperuna. Tudo bem, a população de Itaperuna vai participar, é ótimo, deve ser maravilhoso, mas com o Réveillon no Rio, tem gente do mundo todo. Portanto, pode atrair novas cepas e novas variantes. Quer dizer, qual é a avaliação do senhor em relação a esse aspecto que me faz crer que o Rio tem uma condição diferenciada em relação a essa questão? E mais uma coisa. A Secretaria Municipal de Saúde tem medidas que ela possa tomar? Porque determinadas medidas têm que ser determinadas pela Anvisa, pela Infraero. O que a Secretaria Municipal pode efetivamente fazer? O turismo é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e a gente não pode desconsiderar isso. O ideal é que a gente tenha um turismo seguro. Como é que a gente tem um turismo seguro? Primeiro, é garantir que as pessoas que vão circular na cidade do Rio de Janeiro estejam protegidas, estejam imunizadas, preferencialmente com duas doses e que essa última dose tenha sido tomada com menos de seis meses. A gente está vendo o que aconteceu na Europa. Vacinaram em janeiro, vacinaram em fevereiro e agora estão fazendo a dose de reforço só agora, mais de dez meses depois. A gente já viu que a vacina não dura tanto tempo e deixa as pessoas suscetíveis. E vários países com casos crescentes, né? Com casos crescentes. Então é muito importante que a gente faça esse primeiro bloqueio, que as pessoas que estejam circulando na cidade do Rio de Janeiro circulem vacinadas. Tem o dever de casa, que é vacinar o máximo de pessoas da cidade e tem o dever que é impedir que pessoas que não estejam protegidas entrem na cidade. Outra coisa é que a gente também teste as pessoas para entrar na cidade ou para entrar no Brasil. Então a Anvisa já colocou uma regra para todos os viajantes estrangeiros tem que realizar um teste de PCR para entrar no Brasil. O outro pedido que a gente fez, que o Conselho de Secretários de Saúde fez ao Ministério da Saúde, é que cobre o passaporte vacinal para a entrada no Brasil todo, não só na cidade do Rio de Janeiro. O Ministério ainda está avaliando isso. Ele já cobra essa entrada para a entrada via marítima. Então os cruzeiros entrarão somente pessoas vacinadas com passaporte vacinal e com teste. O passaporte vacinal do Brasil, ele inclui vacinas que não são aplicadas? Como, por exemplo, Moderna, Sinopharm? Sim, inclui. Qualquer vacina que tenha registro na União Europeia, nos Estados Unidos ou no Brasil, são liberadas para serem aceitas como vacinas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então entra Moderna, entra Sputnik. Pode concluir. Entram outras vacinas também que a gente não aplica aqui. Qual foi o impacto na sua avaliação do passaporte no Rio de Janeiro? Porque o Rio aplicou o passaporte impedindo, estabelecendo regras para a entrada em determinados locais só com o passaporte vacinal, inclusive academias de ginástica e tal. Isso teve impacto real na questão da epidemia na cidade? É, a gente calcula, eu calculo que mais ou menos 7% das pessoas tomaram vacina por conta do passaporte. Foi o que a gente pôde verificar. Foi o que a gente pôde verificar. Então, mais ou menos 7% das pessoas que se vacinaram, se vacinaram após a implementação do passaporte, se vacinaram com atraso. É um número pequeno quando a gente olha de maneira geral, mas cada pessoa importa, cada vacina importa muito. Eu lembro que eu vacinei um senhor de 71 anos, a gente já estava vacinando adolescente na época, e ele falou, olha, só me vacinei. Eu estava na Cidade das Artes, ele falou, só me vacinei por conta que o IAT Clube me cobrou o passaporte da vacina. Eu não queria ter me vacinado, mas como eu estou sendo cobrado, me vacinei. E eu fiquei super feliz, porque é mais uma pessoa que está protegida. E isso ajuda na imunidade coletiva, porque vacina é importante para a imunidade individual, mas ela também é muito importante para a imunidade coletiva. Ela tem esse efeito, barreira, ajuda muito. Então, permitir que as pessoas circulem na cidade é um dever nosso. E a gente, para portos e aeroportos, só o Ministério da Saúde pode regular junto com a Anvisa, é uma regulação federal. Agora, todos os outros serviços é uma regulação do Estado e do município. Então, a gente já tem hoje uma cobertura do passaporte vacinal em pontos turísticos, teatros, museu, em vários setores da sociedade. E a gente espera que, cada vez mais, outros setores cobrem a utilização do passaporte e ajudem a gente a ficar protegido. Então, Estado e Prefeitura estão se falando em relação ao Covid, porque houve recentemente uma decisão da Prefeitura em relação a máscaras em academia, que o Estado não acompanhou. A Prefeitura liberou que não usasse mais máscara em academia. E o Estado não acompanhou, dizendo que não era prudente, nesse momento, retirar máscaras de locais fechados, em ambientes fechados. Quer dizer, ali me pareceu que não havia nenhum afinamento entre a Prefeitura e o Estado. Eu queria saber se a minha impressão corresponde à verdade. É, nesse caso foi um erro, mas a gente sempre tenta trabalhar de maneira mais integrada possível, ter uma ótima relação com o secretário de Estado, com o nosso governador, o prefeito também está sempre em discussão com o Estado e também com a secretaria. A gente até editou algumas normas conjuntas, mas em relação à questão das máscaras na academia, foi um erro. Mas em relação à máscara na academia, se exige o passaporte de vacinação, todo mundo que frequenta a academia tem que estar vacinado, se é isso que eu entendi, a máscara poderia ser dispensada ou não? É, na avaliação do nosso comitê, em locais que têm alta cobertura vacinal, que a gente tem um controle das pessoas vacinadas, as pessoas mesmo pegando Covid têm uma chance muito menor de agravar ou de ir a óbito. Então, foi avaliado pelo nosso comitê que já seria o momento de liberar. Mas o Estado não achou que isso é o momento de liberar a utilização de máscaras nesse momento, por conta justamente da diferença de cobertura em várias cidades do Estado, da cobertura não homogênea em todas as cidades do Estado, na Baixada. Então, houve essa solicitação do Estado para se manter a utilização das máscaras e a Prefeitura... Em ambientes fechados de modo geral. Em ambientes fechados de modo geral. E a Prefeitura imediatamente concordou, é a medida mais restritiva que vale, o importante é garantir a vida das pessoas. Então, se o Estado colocou esse tipo de restrição, obviamente a gente acompanhou a restrição e manteve as máscaras em locais fechados. Mas o nosso comitê científico foi muito claro que já estava no momento de liberar máscara face a baixa transmissão de Covid na cidade. Eu vou ter que fazer mais uma vez um intervalo. O João do Poder volta já já. Hoje com o secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorance. Voltamos com o Jogo do Poder recebendo hoje aqui o secretário municipal de Saúde, Daniel Sorance, com participação da jornalista Aline Macedo, do jornal O Dia. Secretário, além da Covid, além de todo o transtorno que a Covid provocou no município, as restrições, limitações, temos um surto de gripe muito forte. Eu resido em São Conrado, ali na Rocinha, foi uma situação que todo mundo, quer dizer, pelo menos se dizia que tem parente contaminado, parente com gripe. Isso gera uma confusão muito grande também, né? Porque não se sabe no primeiro momento se na verdade é gripe ou não é gripe, ou seja, isso pode provocar uma demanda e até uma falsa impressão de que possa estar havendo uma nova contaminação de coronavírus. Ricardo, nesse momento epidemiológico, qualquer sintoma respiratório pode ser Covid. Então, é necessário que a pessoa procure para fazer o teste. Então, se você tem algum sintoma respiratório, tem que procurar um centro de saúde ou uma clínica da família para se testar. 99% das pessoas que estão procurando uma unidade para fazer o teste, esse teste é negativo para a Covid-19. Isso gerou alerta para a prefeitura. A gente fez um mapeamento dos vírus circulantes na cidade, então uma amostra grande de pessoas que tinham sintomas respiratórios foram testados, foi feito um mapa viral, e o que a gente encontrou foi a influenza A, que é a influenza H3N2, que é uma doença imunoprevenível. Então, alguns autores já falavam que, de fato, isso podia acontecer, que quando acabasse ou diminuísse muito os casos de Covid-19, a gente poderia ter um aumento de outras doenças. Mas não falha na vacinação, então, da influenza, porque há uma campanha de vacinação também contra a gripe. Sim, 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 exatamente. Então, se está havendo esse surto, é porque não falhou a campanha de vacinação em relação à gripe? Exato. A cobertura vacinal para a gripe ficou muito baixa e aí abriu espaço para entrar o vírus da influenza. Então, a nossa campanha alcançou 60% do público-alvo, foi a menor cobertura de vacina para a influenza da nossa história. Foi a menor cobertura da história da influenza. Da influenza da nossa história. A gente nunca teve uma cobertura tão baixa. Porque, claro, as pessoas estavam preocupadas em se vacinar para a gripe, para a Covid. E como tinha uma restrição entre a vacina da Covid e da gripe no mesmo dia, o Ministério não recomendava que se fizesse assim, muitas pessoas não se vacinaram e abriu espaço para a entrada da influenza. Hoje a gente já sabe, com as novas evidências, que podem se vacinar para a gripe e para a Covid no mesmo dia. Isso facilita muito. Mas já mudou esse protocolo? Já mudou esse protocolo. Você não precisa mais esperar 15 dias. 15 dias, que se dizia, que tem que ter um intervalo. Exatamente. E isso atrapalhou muito as pessoas na hora de se vacinar. Ela tinha que procurar o posto de saúde duas vezes. A pergunta, então, é o seguinte. Já se oferece as duas vacinas nas unidades da prefeitura no mesmo dia para quem for procurar, digamos, a vacinação? Ou seja, quem vai tomar a Covid já tem do lado ali uma pessoa para aplicar também a vacina da influenza? A pessoa já chega para tomar a vacina da gripe ou da Covid e a gente já faz a outra vacina e já aplica as duas vacinas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso é seguro, que pode fazer, e que não há nenhum problema em relação a isso. E como é que está a logística para a vacinação da influenza? Porque, inclusive, houve um surto, digamos assim, de procura, um surto positivo, mas que, inclusive, faltou. A vacina? É, foi muito positivo. A gente aplicou 250 mil doses de influenza em duas semanas, o que para a gente é muito bom. Era tudo que a gente queria mesmo, que as pessoas procurassem. A gente solicitou mais doses ao Ministério da Saúde, que não tinha mais doses em estoque. Teve que remanejar do estado do Espírito Santo para cá. Remanejou 200 mil doses, 160 mil que ficaram para a capital. E o Butantan tem 3 milhões de doses para ofertar imediatamente. Então, se necessário, se a gente aplicar essas 160 mil doses, o Ministério da Saúde tem 3 milhões de doses para poder enviar para suprir a nossa demanda aqui. A gente imagina que a nossa demanda seja em torno de mais 400 mil doses para que a gente consiga segurar a influenza na cidade. Essas doses já preparadas pelo Butantan são para H3N2? Elas são para 3 tipos de influenza. São para H1N1, H3N2 e também para influenza B. Então, as 3 tipos de cepas. Claro que a H3N2, ela tem cepas, vários tipos de cepas diferentes, circulações diferentes e graus de proteção diferentes. Mas, nesse momento, essa vacina do Butantan é a vacina que a gente tem disponível. Normalmente, essas infecções respiratórias, elas se dão no inverno. Mas, a gente está chegando no verão e, justamente, tem esse aumento todo da gripe. Qual é a explicação? Exato. Nosso mês com maior sazonalidade é no mês de maio, junho e julho, que é o mês que a gente espera que tenha um aumento de número de casos de síndrome de gripais, de doenças respiratórias. Mas, como a gente ficou dois anos, ou quase dois anos, sem a circulação da influenza, devido à circulação da Covid-19, esse mapa de circulação viral mudou muito na cidade. Então, a gente teve entrada de vírus sensencial respiratório, porque as crianças não estavam na escola e voltaram todos ao mesmo tempo. A gente tem outras doenças virais que voltaram a circular fora da época. E a influenza, a mesma coisa. Então, a gente tem um padrão epidemiológico um pouco diferente, que é reflexo do que a gente viu com a Covid. Falando em crianças, um dos grandes medos do retorno às aulas é porque as crianças ainda não estão contempladas, não temos nenhuma vacina aprovada para menores de 12 anos. Mas a China começou a aplicar, senhor, para crianças acima de 3 anos. É uma questão que está muito ainda aí aberta, né? É, a China e os Estados Unidos já estão aplicando a vacina em criança. As crianças têm muito menos chances de agravar para a Covid-19, mas elas mantêm a circulação do vírus. Então, é muito importante vacinar as crianças também. A gente já viu que as vacinas, principalmente a vacina da Pfizer, é segura para a criança. A Pfizer já entrou com o pedido para a nossa Anvisa da aprovação da utilização da vacina em criança. A União Europeia, o órgão regulador de lá e o órgão regulador dos Estados Unidos já aprovou a utilização da vacina em criança. Então, a senhora acha que será inevitável essa aprovação no Brasil e teremos daqui para frente mais uma grande tarefa, que é vacinar as crianças, é isso? É, a expectativa é que a gente esteja vacinando as crianças do meio para o final do mês de janeiro. Já em janeiro? Já em janeiro. A partir de três anos? Exatamente. Isso vai depender da compra do Ministério da Saúde, mas que já está com uma negociação bastante avançada com a Pfizer para essa compra, e também da aprovação da Anvisa, que deve sair aí ao longo de mais 15, 20 dias. Não há nenhum... Todas as dúvidas em relação à criança, em relação a efeitos colaterais, estão superadas. Estão superadas. O FDA americano e também o órgão regulador europeu deram bastante segurança em relação à vacina da Pfizer, na análise dos dados, e a Pfizer também se mostrou bastante segura nessas... Em relação à vacina das crianças, a importância dela é maior, porque ela, digamos, ela exerce uma barreira de não disseminação do vírus, ou é importante exatamente para proteger as crianças. Ou elas, digamos, não têm manifestação da doença, e, portanto, com relação a elas, a questão não é tão importante. O importante é apenas que elas deixam de ser vetor de transmissão da doença. É isso ou não? É, tem uma vantagem das crianças não ficarem doentes. Sim. Evita que a criança doeça. A gente não sabe, apesar de se agravar muito pouco, algumas crianças agravam, mas é uma exceção. Mas elas têm um efeito coletivo muito importante, um efeito de imunidade coletiva muito importante. Então, a gente espera que o Ministério da Saúde... Esse universo no Rio já quantificou? Quer dizer, qual é o seu grande desafio, então, a partir de janeiro? Qual é o universo que você terá que vacinar? É, a gente espera estar vacinando em torno de 400 mil crianças no mês de janeiro. Isso é tudo, não? No mês de janeiro e fevereiro, né? Sim, sim, sim. É, o novo desafio está colocado. E com os mesmos protocolos de uma dose, espera um tempo. Qual o período, inclusive, de esperar uma expectativa de mudança? Porque, afinal de contas, a gente começou com um intervalo de três meses, né? É isso, né? A gente está trabalhando agora com um intervalo de 21 dias. Por que a gente trabalhou com um intervalo de três meses para a vacina da Pfizer? Porque a gente não tinha vacina. Sem vacina, era melhor a gente provocar a imunidade no maior número de pessoas com a primeira dose e depois fazer a segunda dose, do que a gente fazer a segunda dose para todo mundo e deixar um quantitativo grande de pessoas sem segunda dose. Então, a gente, como não tinha vacina, teve que aumentar o intervalo para a vacina da Pfizer. Para a vacina da AstraZeneca, a gente sabe que o intervalo maior é benéfico para o processo de produzir anticorpos. E para a vacina do Butantan, a gente também trabalhou com 28 dias, que era o que estava prescrito ali pelo Instituto Butantan. As crianças terão que tomar duas doses também? São duas doses, mas é uma quantidade de vacina diferente. É diferente a quantidade? Numa apresentação diferente também. Perfeito. Em relação ainda à vacina, essa discussão de, agora, o protocolo, o ministro Queiroga disse que não vai incluir mais no Programa Nacional de Imunização a vacina do Butantan. A gente sabe que, enfim, eu tomei a vacina do Butantan, ela tem uma proteção menor, mas ela tem alguma proteção. Óbvio que não tinha outra vacina. Se você tem uma vacina com uma proteção maior, fica um pouco, realmente, incoerente. Você, ah, vou tomar que protege 50%, tem uma de 70%, é óbvio que todo mundo vai querer de 70%. Me parece que também faz sentido. Agora, qual é a sua avaliação sobre isso? Deve eliminar a vacina do Butantan do Plano Nacional de Imunização ou não deve? Qual é a sua... Enfim, o que você acha em relação a isso? Todas as vacinas vão evoluir. A vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina do Butantan também vai evoluir. Se olhar o Butantan, ele está trabalhando agora e avançando na Butanvac, que é uma vacina nacional, de produção nacional com outra tecnologia. Certamente a Pfizer e a AstraZeneca vão lançar no ano que vem vacinas melhores do que as vacinas que a gente tem atualmente. Isso é o natural, é o natural do processo para todas as vacinas, foi assim que aconteceu. E a gente espera que assim aconteça para a Covid também. O Ministério da Saúde assinou o contrato com a vacina da Pfizer e também tem um contrato grande com a AstraZeneca, com a Fiocruz. Então a gente já tem um quantitativo de vacina bem suficiente para... Em relação a essas vacinas, o que você pode me dizer em relação a elas? Eu citou várias vezes a Pfizer aqui. Eu posso... A Pfizer é a melhor vacina ou não? Não. Pergunta direto. Não, não. Sem dúvida que não. A vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca são vacinas muito equivalentes no seu processo de proteção. Há uma expectativa de que a vacina da AstraZeneca dure mais tempo de proteção do que a vacina da Pfizer. E hoje a gente ainda tem que olhar para essas combinações da vacina, né? A maior parte das pessoas... Você tomou quantas doses já? Tomei três, na verdade. Eu tomei duas doses da Coronavac e tomei depois a Pfizer, a dose de reforço da Pfizer. Eu tomei as duas da Pfizer. É, então. Agora, você vai fazer o seu reforço. Provavelmente o seu reforço vai ser no mês de janeiro. A gente precisa saber se é melhor você fazer o reforço com a vacina da Pfizer... Eu fiz uma Pfizer. Ou fazer o reforço com a vacina da AstraZeneca. É só uma pergunta que todo mundo se faz. Hoje, muitos estudos mostram que a vacinação heteróloga cruzada trazem uma produção de anticorpos melhor. Mas será que esse anticorpo que você produz, ele te protege mais? Eu vou fazer um depoimento aqui. Eu sou meio, enfim, hipocondrico. Fiz as duas doses da vacina da Coronavac e todo mês eu fazia o exame para saber qual é o meu anticorpo neutralizante, que em nível estava. Estava em 60% quando eu, quatro meses após a segunda dose da Coronavac. Quando eu tomei, um mês depois de ter tomado a Pfizer, foi para 98%. Quer dizer, cresceu assim, de maneira certa. Isso, o anticorpo neutralizante. O IgG saiu de 4 mil para 69 mil. Foi uma coisa brutal, depois que eu tomei a vacina da Pfizer. A dose de reforço, se ela é heteróloga ainda, a produção de anticorpos é incrível, né? Você alcança uma proteção muito maior. Tanto que é muito raro você ver alguém que tomou a dose de reforço adoecendo gravemente por Covid. Isso é... Essa é uma pergunta. Existe gente contaminada com a dose de reforço? Há algum caso de quem tenha tomado três doses e ainda assim tenha contraído a doença? É claro que existe, mas são exceções, né? No Rio existe? Existe, claro. São exceções. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade de produzir anticorpos do que outras por doenças de base, por alguma imunossupressão, por alguma imunodeficiência ou deficiência do sistema imunológico. Há registros de pessoas com três doses contaminadas? Claro que sim, claro que sim. Mas é exceção, isso é mais raro. A maioria das pessoas com três doses está bem protegida e com os anticorpos lá em cima, como é o seu caso. Não, eu vou fazer de novo o exame mês que vem. Vamos ao rápido intervalo e o jogo do poder volta já já. Voltamos com o jogo do poder recebendo hoje o secretário municipal de saúde, Daniel Sourans, com participação da jornalista Aline Macedo, do Informe O Dia. Secretário, vamos falar um pouco da saúde de maneira geral. Nós saímos de uma administração anterior, ano passado, a administração do prefeito Crivella, que visivelmente tinha problemas na área de saúde. Enfim, não me lembro quais, mas era quantidade imensa de problemas e há uma insatisfação da população em relação à qualidade. Eu queria saber o seguinte, qual é o estado que o senhor encontrou a secretaria, que tipo de evolução já houve em relação às instalações, em relação, por exemplo, às equipes das unidades básicas de saúde, algumas foram desmontadas, clínicas da família foram desmontadas. Ele, no final da administração, ele liberou, ele suspendeu o contrato de várias equipes que trabalhavam em clínicas da família. Ele esteve aqui no programa, disse, deu uma entrevista dizendo que se criou muitas clínicas da família e se aumentou de maneira muito crescente os compromissos de pessoal e não havia, digamos, sustentabilidade em relação a isso. Então, não foi só o investimento da criação de novas clínicas. A manutenção disso se tornou insustentável, segundo ele. Enfim, qual é o quadro geral da secretaria nesse momento, especialmente nesses aspectos que eu citei? Ricardo, primeiro, se aumentou não, né? O governo Adói do Paz, nas últimas duas gestões, aumentou muito a cobertura de saúde da família na cidade. A gente saiu de 3% de cobertura para 70%. O que é cobertura de saúde da família? É o básico, é fazer para Natal, é fazer hipertensão, é fazer o cuidado do diabético, é acompanhar a criança no seu desenvolvimento. O Rio de Janeiro tinha uma dívida histórica e social com a atenção primária da cidade. Se gastava com a atenção primária da cidade, se gasta com a atenção primária da cidade, aproximadamente 8% do orçamento da prefeitura. Isso é para fazer o que é essencial na saúde, que é os cuidados primários. A atenção primária seria exatamente o quê? São as clínicas de família, centros municipais de saúde, os agentes comunitários, médico de família, as principais consultas, exames, tudo você faz e resolve ali. É um nível de atenção que resolve 80%. O governo Crivella, ele cancela 450 equipes de saúde da família. Sim. E ele pede a arrecadação federal por esse cancelamento. 60% desse orçamento vem de arrecadação do Ministério da Saúde. Então, ele aumenta a dívida da prefeitura, o buraco da prefeitura, e ele demite esses profissionais. Quando ele faz isso, ele deixa as pessoas sem atendimento, as pessoas começam a gravar e procuram as unidades de urgência e emergência e tornam o sistema muito mais caro, com uma qualidade muito pior, que é o básico de qualquer sistema de saúde. E ele não percebeu isso e foi fazendo isso sistematicamente. Por quê? Ou porque foi mal orientado, ou porque, de fato, não considerava a saúde uma prioridade. O fato é que, desde o primeiro dia, ele foi retirando recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Sim. A Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro ano, perdeu 500 milhões de reais. E, no último ano, tinha quase um bilhão de reais a menos de orçamento, o que torna qualquer sistema insustentável. E ele deixou uma Secretaria de Saúde, com 6 mil profissionais de saúde a menos, com 2.700 aparelhos de ar-condicionado, sem manutenção, com as unidades há três anos sem manutenção predial, porque sem orçamento, a primeira coisa que se cortava era manutenção predial. O orçamento da saúde são quantos bilhões? 6 bilhões? O orçamento da saúde hoje está chegando a 6 bilhões. 6 bilhões. E é um orçamento bastante justo, muito apertado. Hoje a gente executa 15%. O orçamento foi planejado pelo prefeito Marcelo Crivella. Então, hoje, a gente executa 15% do orçamento da prefeitura. Só para vocês terem uma ideia, no último ano... Eu não entendi. O que você executa 15% do orçamento global da prefeitura? Hoje, do orçamento global. Perfeito. Em 2016, a Secretaria de Saúde executava 25%. O prefeito Eduardo Paz gastava 25% com saúde, 25% com educação. Muito mais do que o mínimo constitucional. Muito mais do que o mínimo constitucional. O mínimo constitucional é o mínimo. Nenhuma capital do Brasil fazia o mínimo constitucional. Então, a gente ficava entre as 10 capitais com o melhor gasto. Chegava a 26. Chegava a 25. Chegava a 25. A gente ficava entre as 10 capitais... O mínimo é 12, né? O mínimo é 15 para o município e 12 para o Estado. É, 15 municípios. Então, a gente chegava entre as 10 capitais que mais investiam em saúde e entre as 10 capitais que tinham a melhor cobertura de saúde da família. O governo Crivella entrega entre as 10 capitais que menos investem em saúde e com as menores coberturas. 6 mil profissionais a menos e com a estrutura bastante ruim. Bom, agora o desabastecimento... Está tudo recuperado? Foi tudo recomposto já ou ainda não falta muita coisa? Não, falta muita coisa. A gente conseguiu recuperar metade dessa força de trabalho. A gente recuperou 3 mil profissionais. A gente investiu muito na manutenção predial das unidades. Mas a gente executa ainda o orçamento planejado pela gestão Crivella. É o último ano da gestão. O primeiro ano de cada gestão é o orçamento planejado pela gestão anterior. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de recompor todas as equipes. Essa recomposição está prevista para o próximo ano. Ano que vem a saúde volta a gastar 21% do orçamento da prefeitura. Ela passa de 15% para 21%. De 21%. Ela também acrescenta 2 bilhões e 100 milhões de reais a mais nos recursos de custeio, nas clínicas de família, nos hospitais. E também a gente lança um programa para recuperar esse tempo perdido, que é o programa para zerar a fila do CISREG. Esse é um problema, né, secretário? Porque já há muito tempo que se arrasta no Rio de Janeiro. O prefeito Crivella falava sobre ele. Ou seja, há uma fila interminável para procedimentos, para cirurgias. E isso não é resolvido, né? Quer dizer, isso reflete... Inclusive, semana passada, teve um caso de uma pessoa próxima, que eu soube, né, que estava aguardando para fazer um procedimento no coração. E acabou morrendo, porque a previsão do procedimento era para daqui a três meses. Não deu para esperar. Quer dizer, essa coisa é o grave. E qual é a situação hoje? Quantas pessoas estão na fila do CISREG? E qual é, digamos, a programação da secretaria para zerar ou para reduzir essa fila? Em janeiro desse ano, a gente tinha 420 mil pessoas... Em janeiro, 420 mil pessoas. ...esperando um procedimento na fila do CISREG. A fila do CISREG é super complexa, porque ela tem desde procedimentos mais simples, há cirurgias cardíacas e procedimentos cirúrgicos mais complexos. A área mais complexa é de responsabilidade do governo federal, dos hospitais federais e universitários, no país todo. A área intermediária e a média complexidade é responsabilidade do Estado. E as cirurgias de baixa complexidade, exames de baixa complexidade, é responsabilidade do município. Que seriam? Seriam hênia, vesícula, laqueadura tubária, e também ressonância, tomografia, exames de raio-x, ultrassonografia. No Estado, o Estado faz a bariátrica e a cirurgia de maior complexidade. E o governo federal tem o INCA, o INTO, com cirurgias ortopédicas e tudo. O sistema precisa funcionar de maneira articulada. E ele precisa de recurso, precisa de investimento e decisão política. Nós estamos a dois minutos de encerramento. O senhor acha que vai reduzir essa fila para quanto? Qual é a sua expectativa? A nossa expectativa é que a gente reduza essa fila para um tempo de espera máximo de 60 dias, que é o que a gente espera acontecer. Hoje o tempo de espera está em torno de 90, 95 dias. Hoje. Mas se você pegar no mês de janeiro, esse tempo de espera, para alguns procedimentos, chegava a quase dois anos. A gente ficou com o ano de 2020 praticamente sem executar nenhum procedimento de eletivo. Nesse ano a gente já colocou mais de 600 mil procedimentos a mais no sistema de regulação, comprando vagas da iniciativa privada. E ano que vem, com o recurso investido pelo prefeito Eduardo Paes, com o recurso da venda da CEDAI e mais recurso do Tesouro Municipal, a gente deve chegar aí à fila do CISREG com menos de 80 mil pessoas. Ano que vem? Ano que vem. Secretário, nós estamos quase encerrando o programa. E eu não poderia deixar de perguntar. Há muita especulação sobre a possibilidade de ser candidato. Ou fala-se em deputado federal, fala-se em vice de alguém, supostamente de um candidato a governador. Já ouvi senador. Senador, está vendo? Olha, o que tem de verdade nisso? O senhor é candidato, secretário? Eu fico muito feliz, né? Porque é sinal de reconhecimento para o meu trabalho, com as pessoas que circulam. De fato, eu gosto muito de trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde. Eu me identifico muito. Eu não pretendo sair de lá. Estou muito feliz de onde eu estou, com o apoio do prefeito. Mas eu, obviamente, fico super envaidecido com carinho. Mas o senhor é filho de um ex-prefeito que eu acho que quer que eu seja candidato. Pois é, o senhor tem o DNA da política na família. Então, portanto, daí a suspensão de que o senhor possa, a qualquer momento, tomar uma decisão também de entrar na política, hein, secretário? É claro, as pesquisas são muito positivas, as pessoas sempre têm a expectativa de que alguém que tenha destaque na sua área, na sua área de atuação, seja candidato. Mas, nesse momento... O senhor não foi lembrado para ser vice do Eduardo Paes lá atrás. Quer dizer, talvez por isso tudo, né? Mas eu estou muito feliz na Secretaria Municipal de Saúde e não pretendo ser candidato a nada. Nem filiado a nenhum partido eu sou, nesse momento. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas foi um prazer enorme recebê-lo à noite de hoje aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado, Aline, por ter comparecido. Foi um prazer recebê-la também aqui. Muito obrigada pelo convite. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 10h30 da noite. Tenham todos um bom domingo, uma boa semana. E eu espero vocês novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho